Melhor expatriar todo o patrimônio agora ou 50%? Bom, em primeiro lugar, independentemente de qualquer situação do país, eu sempre defendi a ideia de diversificação global dos investimentos. É isso que os mais ricos fazem, é isso que a média das pessoas faz nos países envolvidos, e isso é salutar para o seu patrimônio. Então, independente de qualquer situação, de qualquer expectativa, é importante ter alguma diversificação internacional do seu patrimônio. Você vai deixar ele mais exiliente, você vai ter um maior retorno em relação ao risco. Todas as pesquisas, todas as análises mostram isso. Os especialistas discordam sobre muita coisa no mercado financeiro, mas sobre isso quase todo mundo concorda. É preciso diversificar o seu patrimônio no mundo. Sobre o percentual, depende de caso a caso. Particularmente, não creio ser uma boa ideia enviar todos os seus recursos para o exterior. É bom sempre ter uma diversificação, até porque a sua vida é em reais. A gente não sabe como é que vai ser o futuro, as coisas podem mudar, como usualmente mudam, e o Brasil retomar os trilhos do desenvolvimento, da sanidade até política. Isso pode acontecer. Então, eu não acredito muito em enviar todos os recursos para o exterior, mas sim de uma diversificação. Global warming, o que você acha disso? Para mim, o mais importante não é a situação do clima e as expectativas em relação ao clima. E me parece, claro, que há, de fato, algum aquecimento nos últimos anos, nas últimas décadas. Há uma questão sobre, também, se isso é algo natural, um processo natural, ou um processo principalmente causado pelo homem. Mas isso também não faz tanta diferença. Se a gente olhar o clima por um prazo maior, nós vamos ver que o clima está sempre variando ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, ao longo dos milhões de anos. E, na verdade, a gente está passando por um período especialmente estável do clima para a nossa sorte. E aí vem o pessoal mais radical, do ambientalismo radical, e fala o seguinte, olha, isso aqui é causado pelo ser humano e nós temos que mudar radicalmente o nosso meio de vida, radicalmente a nossa dinâmica social, radicalmente o próprio capitalismo. A gente tem que mudar a forma que a gente vive. Ora, em qualquer situação em que há uma ameaça e há a proposição de uma solução para o problema, é preciso avaliar, um, o nível da ameaça, e, dois, qual é o custo da solução? Qual é a solução proposta? O que vai derivar dessa solução? O que vai acontecer se a gente adotar esse caminho? E eu vejo pouca discussão nesse sentido. Mesmo esse pessoal que fala dos riscos das mudanças climáticas não apresenta, muitas vezes, pelo menos os cientistas, essa situação como uma ameaça existencial. Pode gerar problemas, mas não é uma ameaça existencial que vai acabar com a vida na Terra. Por outro lado, se a gente olhar as propostas que estão sendo feitas, nós vamos ver, sim, riscos gigantescos na implementação disso. Há pessoas que falam em cortar 90% das emissões, ou ter uma emissão zero em relação ao que consome o planeta, é o que se emite, então ficar aí no net zero de emissões de carbono e tudo mais. Mas o que significa? Significa, basicamente, acabar com o crescimento econômico, e isso, sim, poderia matar milhões de pessoas, ou colocar essas pessoas na pobreza extrema. E ameaça principalmente os mais pobres, que a esquerda, que abraçou esse movimento radical, está defendendo. Eu vejo, nos debates que eu acompanho, menos preocupação nos problemas climáticos e mais preocupação em utilizar essa agenda para impor um sistema totalitário de governo a nível global. Imagina que você, globalista, você quer ter o poder absoluto. Eu crio uma ameaça existencial para justificar todas as arbitrariedades que eu quero impor. Você tem que obedecer, a gente tem que seguir uma série de novas regras e não tem como discutir. Você não tem como votar. Isso tem que ser decidido de uma elite, de cima para baixo, e não há como nem mesmo resistir. Isso é totalitarismo na veia. Então, no final das contas, o que a gente está observando não é uma preocupação com o planeta. Alguns idiotas úteis até podem ter essa preocupação. Quem está promovendo isso não tem essa preocupação. Até porque pega o seu jatinho e vai até a Suíça falar sobre isso, emitindo muito mais carbono do que uma pessoa comum emitiria durante toda a sua vida. O que esse pessoal quer é o controle absoluto, que é o poder totalitário. E esse é o X do problema. Para você, quem foi o pior genocida da história da humanidade? Bom, aqui a gente tem que fazer uma diferenciação entre genocídio e democídio, porque genocídio é o extermínio de um grupo étnico específico e isso, usualmente, se aplica a alguém que não está no mesmo país do líder que está buscando aquela destruição toda, aquele assassinato em massa todo. Então, se nós formos considerar genocídio, pela definição do termo, eu creio que são dois casos de maior vulto, tem vários outros, mas dois de maior vulto, que é a busca do extermínio dos judeus por conta da Alemanha nazista e a busca de extermínio dos ucranianos por Stalin. No caso dos nazistas, eles utilizaram vários instrumentos, os mais notórios campos de concentração, e no caso do Stalin, em relação aos ucranianos, nós tivemos o uso do instrumento da fome para matar 6 milhões de ucranianos, mais ou menos assim como morreram 6 milhões de judeus nas mãos dos nazistas. Agora, do ponto de vista de democídio, também temos líderes comunistas, talvez o maior democídio tenha sido o promovido por Mao, as estatísticas variam dependendo da fonte, mas nós estamos falando de pelo menos 30 milhões, talvez mais de 80 milhões de chineses durante a tomada do poder e a consolidação do poder pelo líder comunista. Stalin também matou boa par da sua população em campos de concentração. Pouca gente sabe, mas quando os nazistas resolveram implementar os campos de concentração, já existia há muito tempo campos de concentração na União Soviética, inclusive havia uma colaboração entre nazistas e comunistas, os nazistas entenderem como é que funcionava essa tecnologia. Então, se a gente falar de democídio, de assassinato em massa, ninguém ultrapassa os comunistas. E tem um exemplo específico, que apesar do número não ser o maior, percentualmente em relação à população maior, que foi o democídio promovido pelos comunistas no Camboja, em que as estatísticas vão de 50, de 20 até, alguns falam, em pelo menos 50% da população. O ponto é, o percentual de cidadãos do próprio país exterminados foi o maior da história. Na verdade, essa é uma marca de qualquer regime comunista, o extermínio de parte da população. Bolsonaro será preso? Olha, os sinais são cada vez mais claros de que é o objetivo do sistema prendê-lo, prender os seus assessores, até alguns apoiadores. Mas a questão vai muito além da prisão do próprio Bolsonaro ou do próprio chamado, né, bolsonarismo, que é uma coisa que, na verdade, não existe. O que o sistema está fazendo é perseguir, censurar e buscar liquidar qualquer oposição. Em 2013, emergiu no Brasil uma revolta contra um sistema profundamente corrupto. Um projeto totalitário de poder ancorado, né, financiado, talvez pelo maior esquema de corrupção da história do planeta. Bolsonaro é apenas uma das derivações desse processo. A elite corrupta conseguiu reverter o processo e está querendo dar o exemplo através do Bolsonaro. Nunca mais ousem nos questionar porque é isso que vai acontecer. Então, é uma, é um contra-ataque, é uma vingança dessa elite que está acontecendo para a consolidação agora de um regime autoritário. Então, nós tínhamos no Brasil um simulacro de democracia em que havia o teatro das tesouras, PT, PSDB, simulando que existia alguma alternativa para a população. Quando efetivamente alguém não alinhado ao projeto socialista brasileiro chegou ao poder, o sistema então resolveu tirar a máscara, tirar as luvas e mostrar o que de fato é um projeto totalitário de poder sendo consolidado. Então, essa narrativa, como colocou o Lula, de golpe e tudo mais, serve apenas para enganar os trouxas. Na verdade, a gente teve, depois da Lava Jato, apresentar o nível de corrupção da nossa elite, a retomada do poder por conta dessa elite que se sentiu ameaçada e não vai mais querer ser ameaçada nunca mais. É isso que a gente está observando e é preciso entender esse processo e a prisão de Bolsonaro faz apenas parte desse processo que já acontece há mais tempo. Nós já tivemos a Constituição sendo rasgada com aqueles inquéritos supremos, as pessoas sendo censuradas, a imprensa, que não passa de um aparelho desse mesmo regime justificando essa perseguição, essa censura, depois nós passamos a ter prisões, tivemos prisões em massa pela revolta da população contra esse estado de coisas e agora, para consolidar o processo, eles vão colocar o Bolsonaro na cadeia e outros líderes para deixar toda a sociedade com medo de fazer oposição e assim alcançar a hegemonia do poder político. Grande Ruschel, por que a esquerda sexualiza tudo? Parece enxergar as pessoas como bichos. Você precisa ler um livro chamado Eros e a Civilização do Herbert Marcuse, que é um dos expoentes da Escola de Frankfurt. Quando a União Soviética passou a apresentar uma crise, principalmente uma crise moral, depois ficou claro a monstruosidade do regime de Stalin, como é que poderia se alcançar o comunismo se não fosse através da ditadura do proletariado? Os intelectuais comunistas passaram então a buscar um outro caminho alternativo. Um desses caminhos foi apresentado pela Escola de Frankfurt, a qual Marcuse integra, em que seria mais inteligente destruir a sociedade ocidental, capitalista, malvada, segundo eles, por dentro. E uma das formas de fazer isso é através da, não chamo nem de liberação sexual, mas da libertinagem sexual completa. E a tese do Marcuse é que, diferentemente do que apresentava Freud, que colocava como necessário no processo civilizatório o controle dos extintos animais do homem, ele dizia que não, que no ponto que a humanidade alcançou de evolução econômica, política, seria necessário liberar os extintos sexuais para desfazer as estruturas opressivas do capitalismo. Ele conjugava a opressão capitalista com o que ele chamava de patriarcado ou o que as pessoas hoje chamam de maneira mais clara de patriarcado, ele nem utilizava tanto esse termo, porque dessa forma você destrói a família, você destrói o que seria o motivo das pessoas acumularem riquezas, acumularem propriedades e você então teria maior facilidade de instituir uma sociedade socialista em que não há essa busca pela manutenção da propriedade a nível familiar e também não há essa relação entre as pessoas de confiança com seus familiares, com seus pais, seus filhos, seus irmãos e sim um aumento de poder nas mãos do Estado. Isso é derivado da lógica de Marquinhos, ele não coloca especificamente isso. O que acontece é que esse movimento da Escola de Frankfurt faz parte de um processo maior, ali está também a sexualização de tudo, que se chama de dialética do negativo, ou seja, você pega a sociedade ocidental e você pega todos os aspectos negativos dela e você simplesmente critica e critica e critica sem dar uma solução, sem dizer, olha, nós temos que impor uma ditadura socialista para arrumar tudo isso. Não, você só critica, você destrói e com a destruição da estrutura social se cria uma nova sociedade que seria a sociedade socialista mais justa. A gente está observando em tempo real os desdobramentos exatamente disso. Se destruiu a estrutura social vigente no ocidente e agora nós estamos nessa fase de caos. É por isso que a gente vê coisas do tipo não existe homem, não existe mulher, você pode ser o que você quiser, você pode ser um gato, um cachorro, uma árvore. As pessoas perdendo completamente a noção da realidade. Você não pode punir criminosos, na verdade os criminosos são vítimas da sociedade, então você tem que deixar eles roubarem, matarem, porque isso é de uma certa forma uma justiça social sendo feita. enfim, o que nós estamos vendo hoje de loucura no mundo é derivada diretamente dos preceitos instituídos pelas escolas de Frankfurt, não chamam uma escola só, tem várias derivações e que tomou conta da academia americana a partir da década de 60 e acabou se espalhando para o resto do mundo incluindo o Brasil. Por que o mercado parece indiferente ao regime? Não acreditam que vai ser tão ruim? Ora, como falou lá o CEO da BlackRock, dependendo de como é feito o arranjo, o mercado até prefere regimes autoritários, como o regime chinês, que enriqueceu fortemente o mercado até o Xi Jinping resolver mandar uma banana para os globalistas ocidentais. Então, o mercado vai se comportar de uma forma que, se certas condições forem respeitadas, se tiver um mínimo mercado livre, se o mínimo direito a propriedade dessa elite que está apoiando o regime for respeitado, isso não é tão ruim quanto numa situação venezuelana em que há um ataque direto ao mercado e daí o mercado se desfaz. Por enquanto, o que parece é que o arranjo brasileiro seguirá basicamente esse modelo chinês e o mercado acredita que isso não é tão ruim, não é o ideal para o mercado, mas também não é tão ruim e pode até ser bom para alguns aqueles que estão gravitando em torno do regime e em torno do Estado. O grande X da questão e o grande problema que eu vejo é que este pessoal acredita que está no controle da situação. Então, essa galera da Faria Lima coloca lá o Haddad no colo e acha que está controlando o Haddad, que o PT, na verdade, é dócil e é um parceiro e não vai colocar os pés pelas mãos na economia e assim, pelo menos, a gente não vai implodir como aconteceu na Venezuela. Só que eu acho que a capacidade desse pessoal controlar os petistas, essa extrema esquerda, é muito menor do que eles mesmos acreditam que seja e isso é muito arriscado. O que eu digo é, se em algum momento essa esquerda que está no poder no Brasil tiver meios para dar uma banana para esses capitalistas, vai acontecer como na China. Eles vão se dar muito mal, só que aí será tarde demais. Então, é por isso que o mercado, apesar de não estar evoluindo muito bem, acaba permanecendo mais ou menos na mesma, empurrando o problema com a barriga. O senhor teria alguma teoria do porquê do Bolsonaro ter voltado os Estados Unidos para o Brasil? Olha, é difícil dizer, a gente está muito longe dos acontecimentos, das informações, mas se vocês lembram daquela infame situação da cartinha do Temer para o ministro Moraes depois de uma manifestação gigantesca que aconteceu em Brasília, na Paulista, posteriormente o Bolsonaro disse que foi prometido a ele que aqueles inquéritos incondicionais supremos seriam encerrados por conta daquela cartinha. Temer nega, acho que o Moraes nem falou sobre o tema, mas foi isso que o Bolsonaro disse. Então eu não sei se ele acreditou se foi prometido para ele, que se ele não incomodasse muito ele poderia voltar e não seria perseguido e talvez ele tenha acreditado. Vai saber. Depois dessa questão da cartinha a gente pode fazer esse tipo de especulação, mas realmente não faço ideia. Problemas políticos sempre tivemos e agora que a informação está na mão de todos ou está muito pior do que ela? Olha, você tem razão em relação à informação correr de maneira mais fácil, não está na mão de poucos jornalistas ou de poucos órgãos de imprensa que controlam a narrativa, apesar deles ainda terem uma influência muito grande e controlarem em parte. E é justamente por isso que o principal objetivo do sistema agora é a censura da internet, que é o grande meio das pessoas se comunicarem sem a hegemonia da imprensa. Mas o problema maior que eu vejo no Brasil não é esse. O problema é um problema de valores morais da média da população e especialmente da elite. Nós tivemos, ao longo do tempo, a destruição desses valores morais ao ponto de uma parcela significativa da população brasileira não vê problema em colocar na presidência um sujeito que saiu da cadeia, um sujeito que foi descondenado. Então, quando a gente percebe esse tipo de colapso moral, o Brasil é um dos países que tem mais golpes de todo tipo, mais fraude, parece que as pessoas querem se dar bem em qualquer situação. A pessoa ouve sobre um esquema de corrupção, um esquema de sacanagem e não fica brava com o esquema em si, fica brava por não estar participando, não estar ganhando alguma coisa com isso. Enfim, eu ainda acho que a maior população brasileira não é assim. Mas quando um percentual muito significativo da população perde os valores morais, a sociedade, como um todo, vai perecendo. Teia social vai se desfazendo. Não tem como existir civilização quando há um número muito grande de pessoas que não tenham um pingo de moral. Então, os políticos apenas representam esse cenário. Esse que é o grande problema. Puxa, como a esquerda nos Estados Unidos se diferencia da direita? Eu nunca reparei nisso. Me explique isso, por favor. Usualmente, há alguns anos ou algumas décadas atrás, havia muitas coisas em comum entre a esquerda e a direita. Por exemplo, a defesa dos Estados Unidos, o patriotismo, vamos colocar, como um exemplo de valor que era caro tanto à esquerda quanto à direita. Agora, nos últimos anos, há um distanciamento cada vez maior com a radicalização da esquerda. Não é a direita que mudou. O próprio Alomance falou isso. Ele se coloca como sendo um democrata desde sempre, mas a esquerda democrata está se afastando tanto das suas posições originais que hoje a esquerda é muito diferente da direita. então a esquerda americana encampou toda a lógica woke, todo o lixo da escola de Frankfurt de que a sociedade é completamente injusta, que há grupos reprimidos, que é preciso através da ação do Estado corrigir essas diferenças. A esquerda americana se diferenciava da direita por defender um estado de bem-estar social maior, por mais impostos com mais benefícios sociais. Então agora é muito diferente disso. Eles querem uma revolução, eles querem a destruição do que os Estados Unidos representam para a imposição de uma nova sociedade. Eles estão radicalizados. Por sua vez, a direita que sempre defendeu um estado mínimo aqui nos Estados Unidos já abandona um pouco isso, não tanto por convicção quanto pela situação. Você vai retirar o estado do bem-estar social que já existe e que as pessoas já são dependentes, é muito difícil, é muito difícil baixar impostos significativamente. Então a direita vai mais por baixar um pouquinho os impostos, diminuir o nível de regulamentação, manter as liberdades individuais, a liberdade de expressão, a liberdade de defesa através de poder ter uma arma, a capacidade individual, a livre iniciativa, a limitação do tamanho do estado, não se fala mais nem em estado pequeno porque isso parece ser impossível. Então a diferença maior está hoje na visão de mundo. A visão de mundo é completamente diferente. O Lincoln falou durante a Guerra Civil que não existia muitas diferenças entre o Norte e o Sul que iniciaram a guerra. Hoje a diferença que existe entre democráticos e republicanos de uma maneira geral é maior do que existia na época da Guerra Civil. Lincoln falava olha, nós rezamos para o mesmo Deus. Boa parte da esquerda americana hoje mas nem acredita em Deus, nem tem mais esse aspecto religioso, não acredita nem mesmo nos valores americanos, não acredita no livre mercado, não acredita na meritocracia. Então está realmente difícil conciliar essa visão de mundo tão diferente e a mesma coisa acontece nos outros países. Então não vejo mais a política americana tão diferente da política brasileira. O que eu vejo diferente é que aqui ainda existe um movimento de direito organizado, no Brasil não existe a direita organizada, a direita não tem nem direito de existir, de ser representada por um partido e as instituições americanas ainda existem. No Brasil as instituições já foram completamente aparelhadas pela esquerda. Aqui está em processo de aparelhamento pela esquerda e foi parcialmente aparelhada. No Brasil já foi completamente aparelhada. Não existe limite para o Supremo? Quem tem poder de parar com as arbitrariedades? Como falava, se não me engano, o Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário porque não há a quem recorrer. Mas é preciso entender que o Supremo não opera de forma isolada. O Supremo representa um establishment em Brasília. Então aqueles políticos todos que foram descondenados pelo Supremo depois da Lava Jato, será que eles querem minar o poder do Supremo? Talvez, em uma escala menor, eles querem limitar alguma coisa, mas eles não têm problema com o Supremo que defende eles. Não podemos esquecer que são os senadores que julgam eventualmente o ministro do Supremo e são os ministros do Supremo que julgam os senadores. Então, qual é o interesse de um lado ou de outro destruir o atual estado de coisas em que a situação é muito boa tanto para o Supremo quanto para esses políticos? Não faz sentido você quebrar essa hegemonia e o Supremo acaba servindo como um poder repressivo a quem fala mal de políticos em geral. Ou vocês acham que o centrão vai querer que você tenha liberdade na internet para ficar xingando os corruptos? É óbvio que não quer. E aí você tem ali empresários, a elite empresarial que orbita o estado que está se dando muito bem, o BNDES já vai voltar a liberar 300 bilhões de reais, você tem os militares em cargos muito bem remunerados, com muito poder, não querem se incomodar, você tem boa parte do funcionalismo público, voltando até aumentos, você tem a elite da imprensa recebendo bilhões. Então, não é o Supremo em si. O Supremo é apenas o braço, digamos assim, de execução da repressão de todo um establishment brasileiro que está muito bem obrigado depois de ficar emparedado pela Lava Jato, pelos anos de revolta desde 2013. Não dá para, a bem da justiça não dá para colocar toda essa conta no Supremo, não. O que você acha que acontecerá no dia 25? Eu creio que haverá muita gente nas ruas, haverá muitos políticos da direita, não haverá uma postura de confronto com o Supremo. creio que haverá aí uma manifestação pelo respeito aos direitos individuais, à Constituição, mas eu não consigo ver, infelizmente, desdobramentos muito positivos. Espero, sinceramente, estar enganado. Porque, se não for tanta gente assim, o sistema pode interpretar como fraqueza, não só do ex-presidente, mas de todo movimento, e aí avançar mais rápido na censura, na perseguição política. E se tiver muita gente, se for muito forte, o discurso, se for muito forte o evento, o avanço também pode acontecer por medo dessas manifestações crescerem. E isso acabar gerando uma nova onda de repressão, ao estilo, se correr o bicho pega, se ficar, o bicho come. Por isso que eu creio que o foco não deve ser numa pessoa, não deve ser no ex-presidente, mas deve ser em todo movimento de defesa do Estado de Direito, de contrariedade com esse regime de exceção em curso, com essa perseguição. Mas a situação brasileira é muito difícil, no ponto que nós chegamos em que eles têm todos os meios de ação nas mãos e que já há os aparelhos de repressão montados, é bastante difícil fazer oposição. A gente tem que se basear no trabalho do Gene Sharp, de como fazer uma oposição pacífica, utilizando a coesão civil contra as arbitrariedades e utilizar o resto das liberdades que nós temos para nos organizar. Mas não consigo ver no curto prazo, mesmo com essa manifestação, uma mudança. Eu creio que seria muito mais efetivo se essas manifestações tivessem acontecido antes desse desdobramento que nós tivemos da perseguição final à cúpula do poder do governo anterior. Pacheco, Lira, temos alguma chance deles tomarem as rédeas? Quem diz que eles não estão com as rédeas nas mãos? Eu creio que seria muita ingenuidade essa altura do campeonato acreditar que esse pessoal está a nosso favor. Eles fazem parte de uma coalizão de poder junto com o próprio PT junto com o próprio Supremo e existem algumas brigas alguns conflitos internos mas eles não estão ao lado do povo não estão ao lado da liberdade não estão ao lado do Estado Democrático Direito não, eles estão ao lado deles mesmos é isso que eles sempre fizeram e sempre farão. Leandro, por que os países democráticos não rechaçam esses abusos do Supremo? Bom, em primeiro lugar porque não há a consciência exata de forma assim esmagadora falando na maioria dos casos do que está acontecendo no Brasil por que que não há? Porque a própria imprensa global tem uma postura extremista de esquerda e olha pro Brasil até mesmo com inveja de como as instituições brasileiras estão censurando e perseguindo a direita em dois programas diferentes de esquerdistas americanos houve essa posição dizendo olha, o Brasil está mais avançado democraticamente do que os Estados Unidos porque no Brasil o ex-presidente Bolsonaro perdeu seus direitos e a justiça está dando conta de conter os extremistas nós temos um zeitgeist nós temos uma situação no mundo que é uma situação totalitária de tempos em tempos há uma onda totalitária no mundo que toma conta das mentes e nós estamos passando por esse momento esse é o momento global em que há a emergência de ideias totalitárias como por exemplo a visão de que é normal você calar alguém que você não concorda através da censura e até mesmo através da prisão e se a pessoa não concorda com você ela é uma extremista que deve ser destruída de todos os jeitos possíveis essa é uma visão que principalmente a esquerda tem desenvolvido até mesmo os países ocidentais e é por isso que não há uma repressão uma porque a maioria das pessoas nem entende o que está acontecendo nem sabe o que está acontecendo no Brasil não sabe a extensão dessa censura dessa perseguição e número dois uma parte daquelas que sabem ou mesmo aquelas que não sabem concordam com o que está acontecendo e gostariam que a mesma coisa acontecesse nesses países então o problema é muito maior do que a gente imagina porque o problema não é só no Brasil o problema é global existe saída para a direita no Brasil sendo que o povo já se comporta de forma socialista sim existe mas ao invés de buscar a solução por cima que foi através da eleição de um presidente mais alinhado à direita é preciso criar as bases do movimento por baixo ou seja fazer um trabalho de formiguinha que vai levar muitos anos mas que não tem outro caminho então ao invés de falar sobre a eleição presidencial já que o sistema está tomado por cima vamos falar de ocupar espaços por baixo você tem alguma atuação na associação de pais e mestres da escola dos seus filhos você faz uma atuação política na sua cidade para eleger o número máximo de vereadores para eleger o prefeito você faz alguma atuação política no seu conselho profissional em quem administra esse conselho na sua empresa você faz parte de alguma associação de algum grupo de estudos de direita você criou o jornal no seu bairro na sua cidade então é preciso retomar a estruturação da direita nas bases e não por cima não estou dizendo abandonar a luta por cima apesar da gente estar bem limitado nesse sentido mas sim a reorganização com foco no trabalho de formiguinha o que eu mais acho impressionante no Brasil é que mesmo com toda a propaganda de esquerda e a hegemonia de esquerda nas escolas universidades na imprensa o brasileiro ainda tem na média um perfil conservador e os esquerdistas que estão de cabelo em pé com isso por exemplo a esmagadora maioria dos brasileiros é contra o aborto é contra a liberação das drogas é a favor da punição pesada a criminosos não gosta não tolera a ideologia de gênero de forma indiscriminada então há sim solução para a direita mas é preciso uma organização uma organização com vistas ao longo prazo e não há soluções de cima para baixo que vão resolver o problema facilmente e rapidamente não há solução rápida para o cenário que o Brasil se meteu você acredita que é possível os Estados Unidos voltarem a ser uma grande nação como era no período da guerra fria com o Reagan eu continuo enxergando os Estados Unidos como uma grande nação eu resido aqui nos Estados Unidos eu vivo aqui e eu percebo uma grande diferença por exemplo em relação ao Brasil mas é verdade sim que há um decaimento há uma destruição dos valores primordiais dos pilares dessa civilização americana especialmente esse ataque conduzido pela esquerda e creio que não há no curto e médio prazo a expectativa de reversão desse quadro eu creio que continuaremos envolvendo não só nos Estados Unidos mas no resto do ocidente são ciclos históricos que precisam ter um processo nós vamos chegar a uma mínima civilizacional pra voltar a ter a retomada da evolução humana o único problema nesse processo todo é que hoje o mundo ele tem adversários com armas nucleares com cada vez menos capacidade de negociação o que pode em algum momento produzir algum colapso algum conflito que descambe por uma hecatombe nuclear eu acho que isso é uma possibilidade real como jamais existiu mesmo no auge da guerra fria eu creio que não corríamos tanto risco quanto hoje quando a direita ganha uma eleição é limpa e quando perde é suja não sou petista coloca um seguidor ora obviamente não tem nada disso vamos falar de fatos quando o presidente do poder que conduz as eleições faz uma declaração posteriormente resultado se gabando de ter ajudado a derrotar um dos candidatos isso significa que o processo todo foi justo foi equilibrado foi imparcial ou ele não falou nós derrotamos o bolsonarismo imagina no jogo Corinthians e Palmeiras o juiz chegando após o jogo e dizendo olha eu ajudei a derrotar o Palmeiras o que será que aconteceria como é que você avaliaria esse processo quando um lado pode falar tudo e outro lado é sistematicamente censurado ao ponto do lado que pode falar tudo o líder da milícia digital do PT escreveu um livro que mentiu mesmo para prejudicar o candidato Bolsonaro e aí nada acontece quando boa parte dos apoiadores de um candidato não pôde nem mesmo se expressar porque estava censurada nas redes sem entrar em outros detalhes porque nós não podemos nem mesmo questionar todo o sistema eleitoral porque isso já é considerado crime a simples suspeita a simples pergunta já é tratada como crime então não tem nada a ver com direita ou esquerda ganhar tem a ver com uma avaliação factual do que está acontecendo e não é um processo só brasileiro é mundial o problema como o fato óbvio de que Biden não comanda os Estados Unidos não causa um escândalo quem comanda afinal na entrevista do Putin com o Tucker Carlson o Putin falou algo muito interessante que eu concordo o comando de um país a política externa e interna de um país depende dos valores dos objetivos de uma elite e essa elite no final das contas é quem comanda o país de maneira mais democrática em que há algum espaço para a expressão da vontade popular ou pelo menos da maioria da vontade popular ou quando não há nenhuma possibilidade de expressão da vontade popular e fica só a nível de elite o que seria basicamente uma ditadura o que nós estamos vendo nos Estados Unidos é a usurpação do poder por uma elite inescrupulosa que exerce esse poder através do que se chama de Deep State é o sequestro das instituições com a busca de objetivos que sirvam a essa elite obviamente que a elite sempre tem mais poder que o povo para definir uma agenda mas se a elite é profundamente inescrupulosa e retira meios de expressão da vontade popular o regime vai ficando cada vez menos livre e mais elitista por definição e hoje nós temos esses bilionários globalistas que tem cada vez um perfil moral mais baixo e que atendem esses bilionários globalistas aos seus objetivos aos seus interesses de consolidação desse poder e especialmente nos Estados Unidos a gente está vendo uma traição dos valores americanos porque os valores americanos são opostos a essa postura autoritária globalista os Estados Unidos estão sendo dominados por dentro por essa elite esse evento no dia 25 de fevereiro será positivo para o Brasil eu creio que se o foco do evento for a defesa das liberdades individuais dos direitos fundamentais dos cidadãos do Estado Democrático de Direito que foi perdido no Brasil contra a arbitrariedade o abuso de autoridade contra esse regime de exceção que está em funcionamento eu creio que será muito positivo não pode ser um evento que gire em torno da defesa de uma única pessoa de um único líder o próprio ex-presidente Bolsonaro colocou muito bem em um dos vídeos nós temos que parar de falar de bolsonarismo o que nós estamos defendendo aqui não é basicamente uma pessoa um líder político mas sim a liberdade de todos os brasileiros a constituição deve valer para todos e não apenas para alguns se o objetivo desse protesto e de outros for nesse sentido eu acredito que será muito positivo para o Brasil se prender em Bolsonaro você acredita numa revolta popular olha sinceramente eu não acredito eu creio que nos últimos anos foi produzida foi criada toda uma estrutura de repressão todo um aparelho de repressão que está censurando que está prendendo que está perseguindo opositores para instigar o medo na população por conta disso e as pessoas enxergam a repressão eu creio que haverá o medo de qualquer revolta ou mesmo de qualquer crítica ou de qualquer ato de oposição mais extensivo não creio que há condições objetivas de algum tipo de revolta popular popular